A minha presença aqui é envolvida. O que é que você acha desse garanhão aí? Hã? O que você acha desse garanhão? É doideira. Por que a gente não conhece doideira? É doideira. A começar a entrevista, entendeu? Resumindo. Fazendo um resumo completo a sua pessoa. Você, meu filho. Você, se trazendo de capa de revista, tem que fechar qualquer tipo de editura. Tem que fechar qualquer tipo de editura. Que eu vou dizer. Como vai ser apaixonado. Por que uma pessoa chamada doideira, ela tem que se apaixonar por cobra. Faz conta. Se der cana. Continua. Amor, é beijar a boca de doideira. É melhor ela chupar a cabeça do que com o de jaca, né? É de beijo. Você vai deixar barato, vai? Vai. Beijar. Não, não. Eu não quero mais. Doideira conversando. Não, poeta. Doideira calada. Não, poeta. Uma porra desestimada doideira que nem colheira tem. Vai botar colheira, poeta. Não, que tu me esqueça. Não vai se defender não, é? Não vai se defender, poeta. Não. Vai, levou a coisa, se defenda, se vê. Te chamou para o duelo. Vem, ó. Vai, óbvio. É coisa, filha. Não vai se defender. Não tô com a brema, não. Não, o problema de tudo é que ele é banguero. E até é bom também, que a língua passou direto. Aplausos